Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá! Obrigado! Sim, eu tô com a cara toda amassada Acabei de acordar, tá ótimo! Linda, né? Maravilhosa! Posso dormir tarde e não dormir tarde, né, amores? Por que não? Música 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 O ESN, que inclusive esse aqui é o escritório deles Preparou um workshop de cozinha Música 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 O workshop é de cozinha e aí o pessoal tá cozinhando Não sei o que que é, ainda não perguntei Um pouco de água quente, farinha e ovo e aí você faz uma massa Música E agora esse negócio tem que descansar Música Vou perguntar pra quem fez o trabalho todo Música 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 Música